Bom galera, a gente está com outro vídeo aqui. Renanó que não entrou no jogo. Renan está ali, fala oi filho. Gente, quer ver o bumbum? O bumbumzinho, ó. Fala oi aí. E o Dória acabou de decretar para todo mundo fechar os restaurantes e bares só fazer delivery. Então o papai não vai trabalhar hoje, por enquanto. Por enquanto, né? Talvez o papai vai ter que fazer um pedido lá no restaurante. Talvez o papai vai ter que trabalhar só para fazer um pedido, mas a gente não sabe ainda. Então, o que a gente está fazendo mesmo aqui? A gente está na nossa escalação e eu estou com muita fome. A gente já pegou alguma coisa de comida. Eu vou esperar para comer. Eu vou lá fora pegar mais arenita. Mas a roupa está dando certo. Tinha um lugar que tinha bastante arenita. Eu esqueci onde era. O que eu vou fazer bastante escada para a gente chegar na área do minério. Do minério não, né? Do diamante. Pai, eu vou pegar... Eu vou encaixar também arenita. É, tem uma caverna aqui, ó. Ah, foi aí. Eu achei bastante arenita. Eu já vou aproveitar e vou dar uma explorada aqui. Ver se eu acho algumas coisas boas. Então, gente, é muito legal ficar com vocês todos os dias. Então, né? O que é isso? Apoie a gente para a gente conseguir o canal descer. Vai, fechou? Fechou a porta aqui. Que porta? E a gente não pode falar muito alto. Porque a Raquel está quase acordando. E eu vou soltar um pão. Porque ela é nova ainda. Ela só tem dois anos. E todo dia, depois do almoço, ela dá uma cochiladinha. Não, na verdade. Ela sempre só tem tempo. E de madrugada ela não dorme. Porque ela fica doidona. Renanokino caiu de um lugar alto. Renanokino morreu. É Renanokino. Renanokino. É que ela fala muito rápido. Vai ficar Renanokino. Mano, eu não vi a ravena e eu caí. Renan, eu estou... Por que não estou nascendo? Está aí, mano. Você vai conseguir pegar suas coisas ou você não estava com nada? Eu tenho... Se você quiser, ajuda aí. Eu estava com coisa. Eu estava com... Você estava com coisas importantes? Eu estava com um ferro. Eu estava com um ferro. Porque eu esqueci de tirar. Só depois que eu vi. Quando eu caí o negócio. Eu vi. E estava com o ferro. Ué. Quase não vem afogado aqui. Afogado na areia. Ué. Nossa, consegui sair, filho. Você acredita? Não. Eu achei uma ravena maior fera. Aqui tem muita favela. Nessa ravena. Você não achou os diamantes, né, filho? Porque a gente já achou os diamantes, né, filho? Já? É, ué. Não tinha, não. No tempo? Será que tem mais tempo? Mais tempo, por aí? Deve ter. Bom, já peguei bastante arenito. Eu vou lá fazer as escadas. Fui, vou morrer, cara. Porque a menina são aqui perto do nosso tempo. Eu já fui aqui, pai. Eu já fui aqui. Com essas coisas. Já sumiu. Que dica. Olha, para mim. Olha, tá. Eu estava vivendo isso, Nick. Eu estou dentro de casa. E precisa ir mais comigo. Filho, alguém vai ter que ir atrás de comida. Você acredita? Eu estava com comida. Vai lá buscar. Só que eu não sei onde está nessa coisa. Eu não achei. A gente está sem nada de comida. Eu vou me matar aqui. Lava! O que? Achei lava. Eu te guiai um monte. Que amor. A gente está sem nada de comida. Você acredita? Vou fazer... Tem uma espada aqui. Eu vou pegar. Espada. Pegar o ferro que está aqui. Fazer mais picareta. Não dá para fazer picareta, meu Deus. Meu Deus. Dá sim. Isso aqui é fazer picareta. Filho, você vai... É. Por que não dá para fazer picareta? Ah, porque falta... A gente tem que dormir, bro. O bro, a gente tem que dormir. Claro, bro. Vamos dormir. Para aí, bro. Você só pode dormir à noite. É, só pode dormir à noite. Renanóquino está dormindo na cama. Para pular para o nascer do sol, todos os jogadores devem estar dormindo nas camas ao mesmo tempo. A gente tem que fazer um andar só de plantação. Vai ser um andar de cima. É, eu pensei nessa mesma coisa. Vai ficar muito bom, não vai? Ô, pai. Você tem pedra? Tem no baú. Esqueci de fazer aqui a escada. Vai lá buscar comida, filho. Você é o buscador de comida. Ô, peraí, mano. Vamos fazer uma coisa muito importante. Obrigada aqui. Não, mano. Opa, fez um errado. Eu estou fazendo uma escada. Tadinho. Ela está quase acordando. Ela está quase acordando. Mais uns dois anos. Ela está jogando com a gente, sabia? Ela está jogando com a gente. Não tem problema ela acordar. O que é para dormir mais essa noite. Eu preciso de uma picada? 1 3 4 4 Quatro diamantes a gente já tem. Hum, parece que eu cheguei na caverna. Eu tenho certeza. Atrás de mim parece que tem uma caverna. É verdade. Eu vou fechar aqui. Porque não quero que venha ao lado da... Da rua. Nada de surpresa. Pode passar só, mas eu vou fazer uma escada aqui. Pode passar só, mas eu vou fazer uma espada... Eu vou fazer uma espada aqui. оз Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e ative o sininho para receber notificações. E aí E aí E aí E aí e aí O meu amizinho tá chegando ali Volta pra trás Que legal Ficando vários minuotes óbden Tá vendo? Ficando assim 48 Ficando assim E aí Ficando assim Ficando assim Ficando assim E aí 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 eu acho que eu consigo fazer mais o ii eu tô cheio de tocha e não sei o que é o pai te achando muita comida vou te mostrar uma vadinha sei o que é opa sei o que eu achando em lugar o que tem muito carvão filho vou pegar tudo tá eu tô contando com você para comigo e eu tô contando com você porque eu não vou morrer eu vou achar uma coisa que dá tempo você voltar para casa tem bastante carvão eu acho que vou largar a mineração um pouco e vou buscar comida com você porque a nossa comida tá bem escassa a gente vai ter que estocar alimentos igual as pessoas estão fazendo é por causa da coronavírus lembrando que é bom não estocar alimentos né de verdade como está falando de corona não é corona não é corona? não é corona vírus não tem nada eu tô voltando para casa por que você vem casa comida junto comigo então eu tô voltando para casa por que essa comida junto com você e eu tô com muita fome que tarde que tarde peraí tá achei com та linda maçã mano graças a deus eu sou dove O Creeper que explodiu Onde? Aqui Na base? Não, não é um subterrâneo Não é como tem falado Olha, eu só tô pegando mais um pouquinho de ferro aqui que eu achei E eu já vou voltar, tá? Tô perto da escada da mineração, vai ser bem rápido E será que a Juliana vai? A gente podia chamar a Juliana, né? Pra entrar no nosso mundinho Então a gente chama a Juliana pra entrar no nosso mundinho Vou pegar essa tocha aqui Vou deixar ela aí Pra eu saber que ela já foi Minha filha O que que você acha pra gente mandar mensagem pra Juliana? Pra gente gravar o vídeo junto com a... Não é essa escada aqui? Eu que fiz pra eu andar de cima Tá bom Depois a gente vai consertar ela, tá? Ela vai ficar em outro lugar Tá bom? Tá bom Tô indo aí Na sua casa Tá Ih, mas tá ficando de noite Tá Quebrou alguma coisa aqui Uma plantinha aqui Tchau, já eu tô chegando aí Tô vendo o selic? Ah não, pai Um creeper explodiu Um creeper explodiu Um creeper bijna Um creeper explodiu Um Marvin Um assim Um 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 Tem um toque, tem, peraí, 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 você conseguiu comida? Consegui, bota lá no fogo, cadê a tocha? O que é que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Não, 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 peraí, sai, 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 sai. Entendeu? Você quer tirar essa água daqui? Isso aqui vai ser onde vai subir o andar pra cima. Vou tirar essa água daqui, será certo que a gente não tem muito aqui. Ai, olha. Josmo, toque a água daqui. Parece aqui a água daqui. A gente vai lançar nãojis. É isso aqui a água. É assim, deixa eu mostrar ali. Ó, passe então a efeito. O que é que é que eles dizem? Obrigado.